O meu nome vai ser progredor, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor Ainda tudo com nós, seu lugar é aqui, nem passou nem vai passar Quando a gente ameaça, briga, separa, pra andar e volta a ver Que o Senhor já viveu tão sem graça, e nem agora O meu nome vai ser progredor, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor Ainda tudo com nós, seu lugar é aqui, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor Ainda tudo com nós, seu lugar é aqui, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor Ainda tudo com nós, seu lugar é aqui, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor Ainda tudo com nós, seu lugar é aqui, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor Ainda tudo com nós, seu lugar é aqui, nem o peixe da voz dizendo, Senhor acorda, amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL